Oi gente, que é bem-vindos a mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês uma coisa muito legal aqui no canal, sim galera, vocês viram aí no título Rap da bebê, cara eu achei muito da hora, o menino fez um rap pra mim e eu achei bem fera, ele chama Cass, muito obrigado Cass, eu achei, mano, muito legal, eu quero muito mostrar pra vocês, então bom galera, hoje o vídeo é um pouco diferente, mas já deixa o like tranquilo e teremos mais um vídeo hoje às 18 horas, sim, ok? É isso aí, deixa o like agora e se inscreve no canal, é muito importante, beijão pra vocês e valeu! Tô aqui mais uma vez, mais um rap eu construí, esse rap é diferente, nele eu falo é da Bibi, uma youtuber diferente, ela tem o seu poder, ela minta nas suas músicas e também no PVP, muitos inscritos diferentes, cada dia vai buscando, ela é tão foda que até sabe jogar rimando, se você não a conhece, mano, eu vou te dizer, uma das séries mais da hora é Loki Block e PVP, Uma menina bem bonita que é famosa no Brasil, ela já cresceu bastante, está rumo 300 mil, não é qualquer um que chega, tem que ter potencial, muitas pessoas até zoou que ela namora com o total, muitos vídeos editados, jogou todo o seu amor, não foi tão à toa assim, muitos inscritos conquistou, esse é o sonho de muita gente, conheceu mano resente, mas ela não desistiu e colocou em sua mente, jamais vou desistir, jamais desanimar, cada dia vou sonhando, cada dia realizar, Em busca do seu sonho, um dia vai conseguir, ela não está sozinha, está com seu irmão Gagui, acredita é verdadeiro, essa é de coração, Bibi tá rumo ao seu sonho, de mão dada com o irmão, Italo, Matheus, Poken, Matheus Monteiro, esse é um dos youtubers que tá junto o dia inteiro, João Caetano, Coelho Akenes e também mano total, imagina todos juntos, mano, você passa mal, também não se esquecendo, tem o Grimmr Bros, Mas tu acha que acabou, tem o Magnus e o Feroi, esses são alguns, alguns dos seus amigos, se você vir dar dislike, eu digo tu é inimigo, Falciane, Trouxiane, do canal nunca sumiu, se for hater da Bibi, só olha os 300 mil, Oh, oh, só olha os 300 mil, rumo 300 mil, Bibi, tamo junto, valeu galera, famoso é Deus, e o resto é conhecido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.